Olá, amigos queridos do YouTube Isabel Falando. Mais um vídeo aqui em que eu trago um termo, um vocabulário novo, só que agora especificamente é da área de finanças. Por que eu trouxe hoje o termo das finanças? Porque eu estava olhando questões que podem cair no concurso Banco do Nordeste. Estava dando uma olhada, porque provavelmente eu vou fazer parte desse concurso, vou realizar a prova. E aí, como eu vou tentar, eu tenho que saber alguns termos de finanças. Moeda escritural foi uma dessas que apareceu e eu não sabia o significado e agora eu vou compartilhar com vocês essa descoberta. Deixe o seu joinha se você gosta de conteúdos assim, se você acha útil e se você já conhecia, se você é da área, se você quer fazer parte da área das finanças, na área pública ou na privada, no caso, se você quer participar de uma instituição bancária pública ou nas mais privativas. Vamos aí para o termo moeda escritural, que é também, pode ser chamada também moeda bancária, que se dá lá através de transações bancárias. Consiste nos depósitos à vista. Então, a definição é que consiste nos depósitos à vista existentes nos bancos ou outras instituições creditícias, normalmente movimentados por intermédio de cheques, por intermédio de cheques representando estes, um instrumento de circulação da moeda bancária. A moeda escritural não tem curso forçado, caracteriza-se pela sua condição de moeda fiduciária. Quando a gente fala em moeda fiduciária, é que a gente, o fiduciário é que você está depositando confiança, né? Então, a fidúcia é o mesmo que o credor, né? Moeda fiduciária é uma moeda em que você está prestando dinheiro, de alguma forma ali. No Brasil, o que é que vai se considerar como moeda escritural? Cheques, papel e eletrônicos, transferências eletrônicas como TED, os DOCS e o PIX também, eu tirei a dúvida, entra como moeda escritural. Vai ser uma transferência de um banco, de uma conta para outra. Então, é também uma moeda escritural. Não é moeda papel, né? Que eu estava com essa dúvida e tirei antes de realizar o vídeo aqui. Moeda escritural é essa moeda que vai ser um depósito entre bancos ou outras instituições creditícias, tá? E não vai utilizar moeda papel. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você tem algo a comentar, comente. Se você é da área e quer complementar o conhecimento, também comente e será bem-vindo. Gratidão, paz profunda. Deus abençoe o lar de vocês. Tchau. Tchau.